Deus tem água ainda pra pessoas aqui Deus tem água pra me mostrar sobre corações Mas Deus tem água ainda pra pessoas aqui Pra que que eu me sinto muito bem Pra que que eu me sinto muito bem Mas eu quero perguntar pra você Vem aqui, gostaria de entregar a sua vida pra Jesus Gostaria de confessar que somente Ele é o teu único e suficiente Salvador Existe alguém? Dá um sinal É aqui que eu me sinto muito bem É aqui, é aqui que eu me sinto muito bem Porque não há outro lugar melhor Deus tem água, Deus tem água, Deus tem água, Deus tem água Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa, comente Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Eu quero chamar um menino aqui Um menino usado pelo Espírito Santo pra vir